É o GM, é o beat, e pra cá não mais Jalha de ouro por cima do moletal Pique no bolso, mas eu não fumo mal Quando ela pediu, toque fiqueiro na mão Sumiu de balão Não sou criminoso, mas tem a cara do crime Jalha de ouro por cima da bag e a cereja do bolo Pique no juanju, fiquei cheiroso Te faço um convite pra viver, hoje eu vou ser seu marinheiro do rolê As praia do RJ eu te levo pra conhecer Você pula na minha cama, se casa o navio bater Toca as suas amigas de valet Não sabe se vai ficar no rio ou chapa Uma casa lá no Morumbi, outra em agrada Ela é brava mesmo e não se apaixona É criado o gueto, ela é perigosa Tem quem sente medo, por isso que outra vem olhar Na frente do espelho, ela se acomoda Peste no cabelo e tá, pode duas horas Gostosa, isso ofende pra dar gote e pandora Carrega uma pistola Se bater de frente vai escutar o barulho da pavona É papo de tentar te pegar, ela vai te derrubar É papo de tentar te pegar, ela vai te derrubar É papo de tentar te pegar, ela vai te derrubar É papo de tentar te pegar, ela vai te fuzilar Que mais é tipo Neymar, a ousa de alegria Vai jogar lancha no mar, que começa a honcaria Tudo tipo rap, o amém, no pique salvando vida Na roca com as neném, fazem nova, nova vida 22 anos de idade, mas acho que cê 24 Carro mais novo que eu Na milida do caralho e não foi que nós vencer É revolução, isso é fato Sou artista, canto, funk, empresário, milionário É que o Mac Love tá com nós Louco de trair, barlinha, ali pra matar feroz Louco na reboadinha, em São Paulo quem manda é nós Vem pra ver que nós o diga Os meninos desse lado fazendo um milhão por dia Amor, como que você tá? Eu te ligava e só tava com a caixa postal Cê não entendeu porque eu não tinha um real Agora eu tô e que você na cara de pão Quer vir aqui, falar que sempre acreditava Esqueceu de mim Cê deve tá te palhaçando Maluca do golpe, eu sei quem você é Não pousa É papo de tentar te pegar Ela vai te derrubar É papo de tentar te pegar Ela vai te derrubar É papo de tentar te pegar Ela vai te derrubar É papo de tentar te pegar Ela vai te fuzilar Eu vou te derrubar 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 É papo de tentar te pegar Ela vai te derrubar É papo de tentar te pegar É papo de tentar te pegar Ela vai te fuzilar É papo de tentar te pegar De tentar te pegar, ela vai te derrubar Ela vai te derrubar